Cinco medalhas, quatro de ouro e uma de prata somente na primeira Olimpíada. Só em campeonatos mundiais, Simone Biles ganhou 25 medalhas, sendo 19 delas de ouro. Não somos apenas atletas, somos pessoas e às vezes é preciso dar um passo atrás. Foi o que disse a atleta em coletiva de imprensa, após anunciar que abandonaria a final da ginástica feminina por equipe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o que será que pode ter levado a ginasta a tomar essa decisão? Esse é o tema do Plantão da Tarde de hoje. Eu sou Ezequiel Manhãs. E eu sou Amanda Ribeiro. É inegável que Simone Biles é um fenômeno. A ginasta de 24 anos coleciona medalhas e virou referência no esporte. Mas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o inesperado aconteceu. Simone abandonou a competição individual geral para cuidar de sua saúde mental. Biles mostrou ao mundo que algumas coisas são mais importantes que medalhas. Durante a coletiva de imprensa, a ginasta declarou não confiar mais nela mesma. Com isso, a americana fechou os Jogos com a prata por equipes e o bronze da trave, única final individual que disputou. O que pode ser considerado pouco para quem era favorita a cinco ouros. Mas sabemos que é preciso coragem e sabedoria para reconhecer os próprios limites. Conversamos com o psicoterapeuta e especialista em alta performance, Ronei Santos, que nos explicou sobre o diálogo interior disfuncional, algo que acontece frequentemente com atletas e pessoas que estão expostas a altas pressões. Vamos ouvir. Todos nós conversamos com a gente, todos nós temos um diálogo interno, mas ele é disfuncional porque ele é tomado por autocrítica, cobrança. Somos muito duros com a gente mesmo. Porque ninguém nos ensinou a conversar conosco. Quando a criança é pequena, os pais vibram quando ela emite as primeiras palavras. Vai para a escola, aprende a falar com os outros e assim por diante. Mas tudo voltado para fora, nunca voltado para dentro. No caso do atleta, vamos pensar na Simone Biles especificamente, ela está ali. Ela vai fazer os movimentos dela, tem a apresentação, mas naquele momento ela tem que dialogar com ela. Há uma coisa chamada alta pressão e autopressão. Alta pressão, uma pressão que vem de fora para dentro. Expectativas, cobranças, medalhas e assim por diante. A autopressão é a pressão interna dela que nasce, obviamente, das cobranças pessoais. O Rony tocou em um ponto muito importante, porque, inclusive, em suas redes sociais, a atleta postou que às vezes sente que o peso do mundo está sobre suas costas. A ginasta norte-americana também explicou que o que acontece com ela nesses momentos são os chamados twists. Não sabe o que é? Nós vamos te explicar. Os twists são uma espécie de desconexão entre o corpo e a mente. É como se fosse uma espécie de vertigem que tira o seu equilíbrio e a faz perder noção de espaço e movimento durante as piruetas. Imagina isso acontecendo no meio do ar. É um estresse que acaba colocando a vida da Simone em risco. Inclusive, esse problema já foi relatado por outros atletas, como é o caso da ex-ginasta Jacob Miles, que teve os twists uma vez o suficiente para que, durante um salto, ela caísse e hoje está paralisada, após ter sofrido uma fratura no pescoço. A ginasta britânica Cláudia Fragapani, de 23 anos, também sofreu o mesmo problema durante um salto mortal, o que a fez cair sobre a cabeça e pescoço, o que resultou numa paralisia temporária. Esses exemplos mostram que o que aconteceu com Simone não é um caso isolado, né? Muitos outros atletas de outras modalidades também passam por problemas de saúde mental, como a tenista japonesa Naomi Ozaki e o nadador americano Michael Phelps, que já declararam sofrer de ansiedade e depressão. Eu imagino que seja uma rotina muito exaustiva, né? De treinos, principalmente nos meses que precedem, né? Momentos como este, dos Jogos Olímpicos, outros campeonatos também. O Roney Santos explicou para a gente que a pressão interna e a externa do atleta precisam ser balanceadas para que não aconteçam travas psicológicas. Imagine um atleta como um submarino, descendo cada vez mais fundo. Quanto mais o marino mergulha, a pressão é muito maior lá embaixo. Então ele precisa equalizar a pressão interna, ou seja, com a pressão externa. Se a pressão externa do mar for maior do que a pressão interna, o submarino é amassado como se fosse agora uma lata de sardinha. De igual modo é o atleta. Equalizar a auto-pressão, que é a pressão de dentro para fora, significa ter um diálogo motivacional consigo mesmo. Dizendo coisas como, eu vou conseguir, está tudo bem, se não der certo, a gente tentou novamente, esse diálogo leve, ele vai trazer uma auto-pressão saudável que vai equalizar. Caso contrário, você vai agora ser sabotado. Se a sua pressão interna, se a sua auto-pressão, se o seu diálogo interno for disfuncional, começar a se cobrar e começar agora a dizer realmente não vou conseguir, e um diálogo que vai alimentar o medo, as chances de você ceder são absurdas. Além disso, o psicoterapeuta também chamou a atenção para a importância de um acompanhamento, para que não só o atleta, mas outras pessoas que também passem por algum tipo de pressão, saibam se entender primeiramente de maneira saudável, leve e inteligente. E mais do que campeã olímpica e exemplo para todos, Simone também nos mostrou a importância de a gente olhar para nós mesmos, ainda mais em tempos tão difíceis. Todos nós sofremos algum tipo de cobrança e precisamos lidar com elas, por isso é tão importante cuidarmos da nossa saúde mental, né Amanda? Exatamente, Ezequiel. Cuidar da saúde mental é importante em qualquer situação. O Plantão da Tarde vai ficando por aqui e desejamos que a Simone se cuide e que ela saiba que continuará sendo um exemplo para todos. Nos encontramos na semana que vem. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro e Ezequiel Manhãs, sonoplastia de Vitor Soares e edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br e também pelo Apple Podcast.